Olá meus irmãos, minhas irmãs, tudo bom? Mais uma vez a paz Jesus, essa paz incompreensível, que é uma paz sobrenatural. Estejam com você, comigo, o amor de Maria, nossa mãezinha, mãe das dores, da misericórdia, que abençoem essa sexta-feira santa nossa, que ela é santa porque nos lembra da sexta-feira realmente santa que vamos viver no final, na Páscoa, quando Jesus é crucificado. Hoje vamos rezar diferente, vamos rezar somente a via sacra, mas não é somente, vamos viver essa via sacra com Jesus, colocar nossa vida, nossos pecados. Sexta-feira hoje é dia de jejum, hoje não é só obstinência de carne, é dia de jejum. Para quem pode fazer, faça jejum, o mais radical que você puder fazer, só pão e água, somente líquidos, o que você puder fazer, desde que você acordar até seis horas da tarde, é o ideal para você fazer o teu jejum. Aproveita que é o tempo da graça. Repete assim comigo, estamos reunidos, clamando e pedindo a misericórdia de Deus, nos vestindo de sacos de cinzas, que ou seja, nos vestindo de penitências, de atos de caridade, de atos de amor, que hoje seja marcado por dia de silêncio, silêncio interior, menos barulhos, menos redes sociais, menos falação, críticas, murmúrios, mais amor, mais perdão, mais paciência, menos gritaria, menos nervosismo. Hoje, sexta-feira, de paz, vamos entrar no mistério dessa via sacra, do próprio caminho de Jesus. Estamos reunidos em nome do Pai. Invoca essa presença em nome do Filho, do Espírito Santo. Amém. Que os anjos digam amém. A palavra de Deus, em Isaías 53, vou ler um pedacinho para vocês, para nós, aliás, né? Era desprezado, era a escória da humanidade. Homem das dores, experimentado nos sofrimentos, como aqueles diante dos quais se cobre o rosto, era amaldiçoado e não fazíamos caso dele. Em verdade, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou os nossos sofrimentos. E nós o reputávamos como castigado, ferido por Deus e humilhado. Mas ele foi castigado por nossos crimes e esmagado por nossas iniquidades. O castigo que nos salva, pesou sobre ele. Fomos curados graças às suas chagas. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Seguíamos cada qual segundo o seu caminho. O Senhor fazia recair sobre ele o castigo das faltas de todos nós. Foi maltratado e resignou-se. Ele não abriu a boca, olha só, ele não abriu a boca. Hoje, sexta-feira, é o silêncio, não abrir a boca. Aceitar o sofrimento, as adversidades, em silêncio, orante. Mais uma coisa. Como um cordeiro que se conduz ao matadouro e uma ovelha muda, nas mãos do tosquiador, ele não abriu a boca. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Fecha um pouquinho teus olhos. Repete assim comigo esse ato de contrição, pedindo perdão a Deus. Pedindo misericórdia pelos nossos pecados, nossos antepassados, nossa família. Repete comigo assim, meu amorosíssimo Senhor Jesus Cristo. Humindemente aos vossos pés. Eu peço-vos de todo o coração, perdão por todos os meus pecados, os quais eu choro e detesto, especialmente por serem uma ofensa à vossa infinita bondade. Proponho-me querer antes morrer que vos ofender, ao invés declaro querer vos amar sobre todas as coisas até a morte. Fala para ele, em compensação de tantos débitos por mim contraídos, com vossa divina justiça. Ofereço-vos este breve exercício da via cruzes, em união com aquela viagem dolorosa que vós fizestes ao cavário por mim. Indigníssimo pecador que eu sou. Aceitai, ó Senhor Jesus, esta pequena oferta, e dai-me a graça de ganhar todas as santas indulgências concedidas pelos vossos vigários, os sumos pontífices, segundo a intenção dos quais, ora, pretendo rezar, também para sufragar com elas as pobres almas do purgatório, depois de lhes ter aplicado uma indulgência plenária, aplico-a também por mim. Repete comigo assim, Nós te adoramos, ó Cristo, e te bendizemos, porque com tua Santa Cruz redimistes o mundo. Amém. Que os anjos digam amém. Primeira estação, você vai repetir comigo assim, ó. Jesus é condenado à morte. Bota a mão no teu coração e diz, Nós te adoramos, ó Cristo, e te bendizemos, porque quanto a Santa Cruz, remistes o mundo. Se considera essa primeira estação, admirável, submissão do inocente Jesus, no receber o iníquio Pilatos, a justiça sentença da morte, para que os pecados, olha só que lindo, para que os meus pecados, teus pecados recebessem a vida, e assim fossem libertos da condenação. Adoro, meu Jesus, aquela divina paciência, com a qual esse iníquio tribunal de Pilatos te deu a injustiça sentença da morte. E pelos méritos de tão bela virtude, peço-vos que apagueis todo o pecado, toda a maldição, todo o fardo que nós carregamos. Repete assim comigo, com muito carinho, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós, Senhor, o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim também como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Olha para Nossa Senhora no Calvário, no caminho do Calvário, junto conosco, e diz para ela, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era num princípio, agora e sempre. Amém. Repete comigo. Tem de misericórdia, Senhor. Tem de misericórdia de nós e da nossa família. Amém. Segunda estação. É importante que em cada estação você vá imaginando Jesus. Jesus carregando a cruz. Agora a segunda estação. Coloca a mão no teu coração e diz assim. Nós te adoramos, Senhor Jesus, Jesus, e te bendizemos, porque quanto a Santa Cruz remixes o mundo. E agora fecha teus olhos. Jesus, ele vai sofrer nesse caminhar. Já estava dilacerado da flagelação. Todo rasgado. E por amor a mim e a você, ele se entrega completamente à dor. Imagina carregar esse tronco. Como foi difícil. Ele é aliviado, né? Pelo sirineu. Um pouquinho. E eu queria que você e eu fôssemos o sirineu de Jesus hoje. Fala assim. Oh, Jesus, eu quero te ajudar a carregar essa cruz. Amando minha família. Amando aqueles que eu não consigo amar. Sendo uma pessoa melhor. Vem curar, Senhor. E libertar. Pai nosso que estás no céu. Santificado seja o vosso nome. Venha a nós, Senhor, o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim também como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Terceira estação. Jesus cai pela primeira vez. Coloca a mão no teu coração e diz. Nós te adoramos, ó Cristo, e te bendizemos, porque por tua Santa Cruz redimistes o mundo. Senhor, vem libertar, vem curar, vem lavar com teu sangue, com tua dor, toda a dureza do nosso coração. Vem quebrar, Senhor Jesus. Vem converter nosso coração. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós, Senhor, o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim também como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Tende misericórdia de nós. Tende misericórdia de nós e da nossa família. Amém. Quarta estação. Jesus encontra com sua Santíssima Mãe, a Virgem Maria. Coloca a mão no teu coração. Nós te adoramos, ó Cristo, e te bendizemos, porque com tua Santa Cruz remixes o mundo. Ó Mãezinha, tu que encontraste os teus filhos dilacerados, olha pra nossa vida, pra nossa casa e ajuda-nos. Nós estamos vivendo também dores, doenças terríveis, apresenta a nossa Senhora agora, tua intercessora, nossa intercessora, todas as tuas dores. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós, Senhor, o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim também como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Apresenta a Maria agora, tudo que você está guardando no teu coração, que dói em você. Ela vai alcançar esse vinho novo, esse milagre. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Repete comigo. Tende misericórdia de nós. Tende misericórdia de nós e da nossa família. Amém. Quinta estação. Jesus é ajudado pelo Sirineu. Olha que lindo. Bota a mão no teu coração e diz. Nós te adoramos, ó Cristo, e te bendizemos. Porque com tua Santa Cruz, remixes o mundo. Ajuda-nos, Senhor, a carregar nossa cruz. Eu sei que nós deveríamos ser teu Sirineu, mas como nós precisamos que você seja o nosso Sirineu, que você nos salve de verdade, nos ajude a carregar essa cruz, porque somos fracos, pecadores e vacilantes. Precisamos da tua graça. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós, Senhor, o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim também como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Diz com teu coração, tende misericórdia de nós, Senhor, tende misericórdia de nós e da nossa família. Amém. Sexta estação, Jesus é enxugado por Verônica, o rosto dele. E a imagem de Jesus fica impressa no pano de Verônica. Como é bom fazer carinho em Jesus. Que essa estação agora a gente possa fazer carinho em Jesus. Que nossa oração seja esse paninho que vai refrescar um pouquinho a dor. Jesus não conseguia nem enxergar mais tanto sangue, coroa de espinhos, o rosto todo machucado. Era uma chaga viva. Vamos aliviar um pouco sua dor. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós, Senhor, o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim também como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem de misericórdia de nós e da nossa família. Amém. Sétima estação. Jesus cai pela segunda vez. Coloca a mão no coração e diz. Nós te adoramos, ó Cristo Jesus. E te bendizemos. Porque com tua Santa Cruz, remistes o mundo. Senhor Jesus, eu não sei como podemos aliviar a tua dor. Mas eu sei, Senhor Jesus, que eu te amo. Fala pra Ele que você ama Ele. Isso vai dar forças pra Ele se levantar. Senhor Jesus, eu não tenho palavras para te agradecer. Por tanto amor, tanta misericórdia que tu tens para conosco. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós, Senhor, o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim também como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem de misericórdia de nós e da nossa família. Amém. Oitava estação. Jesus fala às mulheres piedosas. Coloca a mão no coração e diz. Nós te adoramos, ó Cristo, e te bendizemos, porque com tua Santa Cruz remixes o mundo. Coloca tua família agora. Que esse encontro seja o encontro de Jesus com tua família, com aqueles que não se converteram ainda na tua casa, aqueles que estão longe de Deus. Gente, vamos usar todo o sacrifício de Jesus para salvar a nossa casa, a nossa família. Aqueles são preciosos para nós. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós, Senhor, o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim também como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem de misericórdia de nós e da nossa família. Amém. Nona estação, Jesus cai pela terceira vez. Jesus estava exaurido. Nós te adoramos, ó Cristo Jesus, e te bendizemos, porque quanto a Santa Cruz, remixes o mundo. essa estação mostra, às vezes, a nossa fraqueza. Quantas vezes nós caímos diante da cruz também, das tempestades, das dores, e Deus quer dizer, não desista. Vale a pena. Não adianta hoje receber tantos pedidos, pessoas que tentam tirar a vida, parece que querem, não aguentam esse mundo, a dor desse mundo. Que o Senhor agora venha curar teu coração. E tantas pessoas estão doentes, desesperadas, desesperançosas, sem alma. Que o Espírito Santo venha agora poderosamente através do sacrifício de Jesus e te dê essa alma, essa vontade de viver, de ser uma pessoa amada, se sinta amada. Olha, eu posso até não entender a tua dor, mas eu sei que Jesus entende. Então, nesse Pai Nosso, agora eu quero entregar a todos vocês, estão passando por noites escuras, dores terríveis. Pai Nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós, Senhor, o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim também como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Tende misericórdia de nós, Senhor. Tende misericórdia de nós e da nossa família. Amém. Gente, reza com o coração. Está terminando. Décima estação. Jesus é despido de suas vestes. Coloca a mão no coração e diz, nós te adoramos, ó Cristo, e te bendizemos, porque com tua Santa Cruz remixes o mundo. Olha, aqui Jesus experimenta a vergonha. Jesus é exposto ao ridículo. Satanás quer fazer isso. Quer destruir essa imagem de Jesus para nós. Quantas pessoas acabam se afastando da igreja ou do próprio Deus, porque tem pessoas que ridicularizam, que fazem bolhas, que criticam. Isso nunca vai faltar. Jesus sofreu isso. Sendo Deus todo poderoso, humilhou-se mesmo. Não tenha medo da humilhação, não tenha medo da opinião dos outros, não tenha medo do que os outros vão falar de você. Seja livre. Pede a Jesus essa graça e você vai ser muito mais feliz. é fonte de cura que eu estou te falando que Deus te liberte agora dessa prisão da opinião dos outros, da ridicularização do mundo, porque nós somos cristãos, estamos livres de tudo. Por ele, o Jesus, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós, Senhor, o vosso reino, seja feito a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim também como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era num princípio, agora e sempre. Amém. Tende misericórdia de nós, Senhor. Tende misericórdia de nós e da nossa família. Décima primeira estação, Jesus é pregado na cruz. Coloca a mão no teu coração e diz, nós te adoramos, ó Cristo Jesus, e te bendizemos, porque com tua Santa Cruz remixes o mundo. Aqui começa, eu queria que você colocasse em cada cravo, em cada chaga de Jesus, as tuas feridas, as tuas limitações, os teus impossíveis, porque agora começa o verdadeiro milagre. Aqui, quando Jesus vai terminar a sua obra, a salvação vem a nós. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós, Senhor, o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim também como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Tende misericórdia de nós, Senhor. Tende misericórdia de nós e da nossa família. Amém. Décima segunda estação, Jesus morre na cruz. Coloca a mão no teu coração e adora Jesus. Você podia pausar a gravação e fazer um minuto de adoração, de silêncio profundo. Nós te adoramos, ó Jesus, e te bendizemos, porque com tua morte na cruz, remixes o mundo. Faz-nos depois um silêncio profundo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós, Senhor, o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim também como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito a sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Aqui as palavras ficam muito pobres. Décima terceira, penúltima estação, Jesus é descido da cruz. Nós te adoramos, ó Jesus, e te bendizemos, porque com tua Santa Cruz remixes o mundo. Nesse momento, queria que você continuasse nesse silêncio, porque até a última estação, porque é fonte de graça, de cura, de libertação, e principalmente de profunda adoração. Você pode se ajuílar diante de um crucifixo e adorar Jesus ali. É momento de adoração. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós, Senhor, o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim também como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Tende misericórdia de nós, Senhor. Tende misericórdia de nós e da nossa família. Amém. Última estação, com muito carinho, com muita adoração, Jesus é colocado no sepulcro. Ele é enfaixado, né? Quando ele acha José de Arimateia e Nicodemos, né? São pessoas dignas que vão lá ajudar a tirar Jesus da cruz e a preparar, né? Como é bonito, né? Que Jesus, ele completa a sua obra. E tem pessoas ainda que vinham em respeito, em carinho. Por isso eu digo pra vocês, Deus tem muito carinho, muito amor por você. Deus te ama muito, Deus me ama muito. Apesar dos nossos pecados, Deus vê que a bondade no coração do ser humano nem tudo está perdido. Por isso nós estamos orando agora, pelo Brasil, pelo mundo, por essa pandemia, por essa crise, pelas pessoas que não se convertem, pessoas que estão com o coração duro, que o Senhor venha tocar agora. Nós te adoramos, ó Cristo Jesus, e te bendizemos, porque quanto a Santa Cruz remixes o mundo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós, Senhor, o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim também como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem de misericórdia de nós e da nossa família. Amém. Para terminar, mas não vai terminar aqui, tá? Você vai continuar no silêncio e adorar pelo menos cinco minutos a Deus. Todos nós vamos fazer isso. Eu não sou padre, não posso dar a benção, mas eu sempre peço a benção direta do céu que desça sobre nós. Pela intercessão de Nossa Senhora, Mãe das dores e da misericórdia. Pela intercessão de São José, São Padre Pio, todos os santos baluartes, de todos os anjos e arcanjos, principalmente São Miguel Arcanjo agora. Que Deus Todo-Poderoso nos abençoe e te abençoe. Abençoe essa oração que você fez da Via Sacra que lindo. Estamos rezando juntos nessa sexta-feira de jejum, de penitência, de quaresma. Que o Deus Todo-Poderoso nos abençoe. Abençoe o Vindivide, os colaboradores, toda essa família que Deus está criando no coração dele, né? Que Deus nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vai fazendo o silêncio. Guarda o silêncio. Vai silenciando. Deixa o Espírito Santo te mostrar a presença de Deus, o rosto de Deus, o amor desse Deus tão maravilhoso.